é não encontrei a caixinha pra câmera vamos testar vamos ver aqui será que aquilo é a igreja que mamãe gostaria vamos ver se é uma igreja é, parece né ok ok é eu só fico andando por aqui andando jogando tênis jogando basquete e futebol e fazendo doutorado nas horas vagas